Boa noite pessoal do grupo Jesus Lima Eu estou mandando esse áudio para vocês Porque eu não estou mais nos grupos Mas a gente sabe das dúvidas e dos comentários que surgem Então gostaria de explicar a vocês o que acontece Eu há uns 28 dias atrás Fiz uma viagem com o rapaz, levei ele para Teresina E deu-se que quando chegou em São Paulo Dois dias depois que eu cheguei em São Paulo Ele apresentou um problema com o corona E a família mesmo dele não acredita que foi corona Diz que foi coração Infelizmente ele não veio a óbito Depois disso, a gente fica preocupado, é claro Eu já estava sentindo um leve resfriado Foi tudo que eu senti até hoje foi um leve resfriado Então eu fui em São Raimundo Nonato Peguei um encaminhamento aqui na secretaria Fui em São Raimundo Nonato E fiz o exame de sangue Fiz o exame, tiraram meu sangue Foram lá, levaram na ambulância de São Raimundo Nonato Para o bioquímico, nosso tal regional Esse bioquímico ficou 2 horas e 25 minutos Com essa coleta do meu sangue Fazendo o exame lá e as análises E mandou para o Dr. Valdir Mandou mensagem, eu vi o áudio Ele dizendo que eu estava negativo Eu não tinha Covid-19 Pois bem, o que acontece é o seguinte O único contato que eu tive com alguém suspeito Foi esse rapaz Esse exame eu fiz 16 dias Depois do contato que eu tive com ele Deu negativo Eu vim para a NG Abreu Cumpri, já estava Já estava em quarentena Não porque apenas pela quarentena Mas porque eu estava um pouco Estava resfriado E aí eu já estava com mais de 8 dias Que não botava o nariz para fora de casa Quando ele disse que estava negativo Eu já estava sentindo um pouco melhor Eu vim para casa Normal E aí o psicológico da gente também já Trabalha de outra forma Aí eu já vim Já me desisolei um pouco Porque eu estava no quarto isolado Aí já passei a conviver aqui em casa com a família Mas passei 7 dias por orientação do Dr. Valdir Sem sair na rua Com 8 dias que eu estava Já fiz praticamente 14, 15 dias Num dia que saí Eu até posso ter saído aqui Para ir a algum lugar Mas levar a minha esposa Mas sempre dentro do carro com máscara E não tirei a máscara E nem desci do carro Aí quando Deu negativo O exame Eu automaticamente fiquei mais tranquilo Mas passei ainda Mais 8 dias Sem sair para lugar nenhum Quando foi Sábado Eu saí Fui na lotérica Levar a minha esposa Mas não desci do carro Passei ali para a venda principal E Vim para casa Ontem eu fui Pregar um ônibus Ali no posto Mas dentro do carro O tempo todo Levei para o Lava Rápido Deixei no Lava Rápido Nem fui mais buscar o ônibus Aí o pessoal da saúde Estava me procurando Para fazer Um novo exame Quando eu comentei Que ele estava me procurando Estava me recusando a fazer É porque eu já tinha feito um exame E tinha dado negativo E eu estava bem E o exame que eu tinha feito Já estava com 16 dias Eu tinha tido contato com a pessoa Pois bem Eles vieram aqui em casa Profissionalmente Recolheram o meu sangue E com 20 minutos depois Mandaram uma mensagem Dizendo que eu estava positivo Essa foi o que fizeram Não me mandaram nenhum resultado do exame Não me mandaram nem O exame em si Porque eu certamente mandei o exame escrito E não foi para o laboratório Foi feito aqui mesmo Um teste rápido Então eu gostaria que Qualquer dúvida que vocês tivessem Eu vou autorizar aqui O Solemi Que é meu amigo Confiável É um amigo mesmo de infância A passar meu contato no grupo Se alguém tiver qualquer dúvida Pode me procurar O Solemi 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 O Solemi